Atenção Brasil, porque a polícia prendeu o homem que provocou um acidente com o ônibus e deixou uma mulher morta. O motorista do carro invadiu a faixa exclusiva para o ônibus e fugiu. No acidente, uma mulher morreu e mais de 30 pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, Marcelo de França vai responder por homicídio, lesão corporal e receptação, que o carro era clonado com placa de São Paulo e foi roubado dias antes do acidente no Rio de Janeiro.